Música Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica Sinop no Mato Grosso e vamos gravar mais um BDA 4x4, batidores da Águia 4x4 e mais uma vez não falei Águia Automecânica 4x4, não tem problema né, vocês já sabem o que nós estamos falando, muito bem moçada estamos começando mais um vídeo do Garbosa 300 MKM, a série de vídeos da revisão de 300 mil da minha camionete moçada, eu estou falando da Garbosa 300 mil né, e a do Marquinhos, que é um pouco mais nova, 2002, é 3.0 aspirada e a dele virou 500 mil original, hã? Fala aí Dimas, o que você me fala Dimas? Hilux com 500 mil quilômetros moçada, muito bem, mas a minha camionete a gente fez essa série de vídeos mostramos tudo o que foi feito nessa grande revisão, como eu até falei em alguns vídeos né não é nem uma revisão moçada, é uma verdadeira restauração, que mexemos em tudo motor, câmbio diferencial, rolamentos, freio, cabeamento, vai fazer parte elétrica e que mais? e suspensão não precisa mexer em nada, aliás, 4 amortecedores, mas parte de pivô, essas coisas não foi mexido buchas, porque foi mexido anteriormente, beleza moçada? Muito bem, hoje vamos mostrar o motor pronto moçada indo, sendo instalado, vamos lá ver? Olha aí moçada, o motor da garbosa 100% moçada Netão, parece tudo novo netão, pois é moçada, tudo protocolo águia do fresh neg aí no motor, dá uma olhada moçada, que beleza hein, correia dentada nova, bomba d'água, bomba d'água não, bomba d'água a gente não trocou moçada na verdade veio só uma troca de retentores e juntas do motor moçada, foi o que a gente fez nela, junto com o cabeçote, vocês viram que desmontamos, retentores trocamos também, tanto o traseiro aqui do volante tudo corteco, trocamos o traseiro, trocamos o dianteiro, vedamos o cárter, coxinho do motor já tinha sido comprado, moçada, na outra revisão dela já tinha sido trocado, bomba injetora também já tinha sido regulado lá quando comprei a camionete, bomba e bico estavam originais perfeitos, não precisou mexer então já está tudo pronto, ó a tubagem moçada, foi feita a descarbonização, mas não tinha aquela carbonização como a gente está acostumado nessas camionetes com a EGR moçada, que foi só uma carbonização mais light, vamos dizer assim, que aqui né, a mangueira vem aqui ó, ela sai daqui ó, sai daqui da tampa e vem aqui no suspiro, ó, para reaproveitar os gases do suspiro, mais ou menos a EGR faz mais ou menos isso de forma bem melhor, certo? As peças todas limpas, lavadas, o flashneck se eu não me engano passou passou um, passou, é, verniz aqui nos caninhos do banco, do cano moçada, olha aí, olha como é que ficou o alojamento da tampa bem lavado, não é tão essa tampa é nova né, tão não moçada, é tudo original da garbosa, tudo original, foi bem lavado, pintado, vocês já conhecem, aqui o suporte da bomba hidráulica moçada, aqui ó, a bomba hidráulica, deixa eu mostrar para vocês direito, que é a bomba, aqui vai o cano de alimentação, aqui o retorno, quando troca o óleo da direção da garbosa moçada, a gente solta bem aqui ó, tira esse cara parafuso 12, tira o retorno aqui e sangra aqui ó, a gente sangrava bem nesse parafuso aqui ó, quando saia limpo aqui tá pronto, aqui é o esticador da correia, tudo originalzinho esses esticadores moçada ó, as polias dianteiras, aqui vai as duas do alternador, aqui a do arco, aqui da direção tá vendo ó, mais o coxinho do motor aqui, coxinho, mangueira, aqui foi pintado moçada, mas aqui é o, aqui vai o filtro de óleo do motor né, o suporte do filtro de óleo, tudo lavado moçada tá vendo ó, foi tudo higienizado, tudo lavado, tudo aquele serviço top gun, claro moçada o cabeçote foi descarbonizado, olha lá a válvula como é que foi, limpinha lá dentro ó, tá vendo a válvula lá ó, o cabeçote foi descarbonizado, válvula foi feito assentamento, foi mexido no cabeçote, aí já tava fora, o Dime já falou que não vale mesmo um milhão, ó bloco 3L, certo, tudo pronto moçada do BDA, você canal de camionetes classe A, é isso aí moçada, tampa de válvula também foi pintada moçada, netão essas estompas em cima aí netão, isso aqui moçada é para a corrente não riscar, entendeu, freste negra deixou essa corrente aqui ó, para não riscar, quando ele encaixar o motor lá no lugar, aí a gente filme o motor no lugar beleza, por enquanto tá, vai ficar com participando aí, quando tiver lá no lugar que eu mostro para vocês, motor por cima, ficou beleza, aqui por baixo ó, cárter foi pintado, ó nosso protocolo moçada, peça preta, silicone preto, netão é de cima, é cinza, pois é, mas aqui embaixo ó, ficou mais legal com silicone preto, beleza, foi trocada essa, essa juntinha aqui ó, da tampa, enfim moçada, o motor recebeu uma revisão, foi revisada, profundamente revisada agora moçada, eu tô rodou para a gente escutar o barulho dele moçada, o barulho do, do castanhado dele tradicional, beleza, essa, esse tubo aqui como vocês viram aí, vocês vão, vão ver no, no grande vídeo da, da, da montagem, como tava enferrujado, a gente tinha um bom lá em cima, colocamos, colocou um novo, beleza moçada do BDA, agora vamos encaixar ele aqui ó, já foi lavado, pronto para receber o protocolo águia, certo? Muito bem moçada, como eu já falei em outros vídeos, vai ter esses vídeos temáticos né, nesse caso aqui é do motor montado, instalação do motor e tem o grande vídeo da montagem, com vários outros itens que foram montados, beleza? Lá no final, combinado? Moçada, e aqui ó, mais uma peça dele ó, o escapamento moçada, dá uma olhada, como é que ficou o escapamento, depois do protocolo águia, é que eu não, eu não mostrei para vocês né, moçada, o escapamento antes, como que tava alaranjado de terra, agora olha aí, todo lavado, lixou e deu esse talento, não é tão, o que que vocês fizeram? Pintamos, pegamos, digamos um pincel, um pincel, um spray de alta temperatura, prata e pintamos ele, aí ó, como aqui moçada, tá original e não tá vazando, tá vendo? Isso aqui tá original de fábrica ainda, eu falei, não mexe aqui, não solta aqui, se for preciso, depois nós toca essa, aqui vai um anel, de boa, de vedação aqui ó, um anel redondo, beleza? Então aqui tá o coletor de escapamento, mais o tubo do motor, que já passou pelo protocolo águia moçada, olha aí, que beleza né, 100%, então moçada, agora o motor da garbosa já vai para o lugar, vamos acompanhar o Flashneck instalando ele, beleza? Então bora lá moçada, bicada no like! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Se inscreva no canal 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 Moçada, tá meio zoneado assim Essas bancadas, tá vendo? Por causa que hoje é dezembrão, moçada Hoje é dezembrão Esses sprays aqui a gente gastou na garbosa Esse aqui foi pintando card De câmera automático Deixa eu mostrar pra vocês Já mostrei, né? Acho que o retetor corteco Todos os retetores dela eu coloquei corteco E kit de embreagem novo dela, moçada Look Hapset Como eu falei pra vocês Como eu falei pra vocês O look, moçada Infelizmente o look só vem Platão e disco, tá? Tota Halux 2.8 Inspirada até 12 de 99 Então tem um platô e um disco Então tem um platô e um disco Mas serve na 2000, beleza moçada? Beleza? Esse aqui serve na 2000 Muito bem A gente vai Coloquei Repsol Repsol Look O famoso Repset E vou resumir com duas palavras Parabéns A caminete tá aqui pronta No style Prontinha Prontinha é nada Mas aqui prontinha Caminete pronta A instalação A acomodação do motor Pronta Tá aqui no chassi Beleza? Então como é que ficou o resultado aí Tudo Tudo revitalizado Como eu falei pra vocês Moçada É mais que uma Revisão, né? Aqui tá em nível de restauração Tem muita parte interna Pra gente mexer ainda Muito acabamento Deixa eu mostrar pra vocês A embreagem nova lá Como é que ficou Tem muita coisa pra gente fazer É Enfim Tem muita coisa Tava olhando aqui moçada Tem muita Tá longe ainda moçada Tá longe Terminado de pintar Levar na pintura Montar E a gente Colocar ela Beleza? Até rodar, hein Garbozinha Até rodar Até dar partida No motor Escutar de novo Essa melodia Do motor da Garbozinha Moçada Pessoal aí tá falando É tão Não vejo a hora De ver essa caminete funcionando Pois é moçada Olha aí moçada A embreagem nova Look Como é que ficou Beleza? Tão moçada Do BDA Serviço da Garboza Garboza 300 MKM Revisão De 300 mil Da Garboza Revisão não, né? Restauração Então o motor Tá no lugar agora Beleza? Tão moçada Para não ficar sem o vídeo Da Garboza Esse aqui Eu vou ficar no domingo de manhã Vai ser um domingo de domingo de manhã Motor Tá montado Vocês acompanharam? Montado E acomodado Não tá instalado Não tá nada Ih, falta muita coisa Se eu disse que a minha Tá pronta Tem nada pronto aqui moçada Nada pronto Não, tem pronto assim Diferencial tá pronto Câmbio tá pronto Os cabos de freio de mão E velocímetro estão prontos Mas nada além disso Beleza? Então, desta maneira Nós encerramos mais um vídeo Do Garboza 300 MKM Mais um vídeo do BDA O seu canal classe A E pra manter a classe A Incessante Manter a classe A lá no topo A mensagem classe A Das gêmeas Gente Eu tenho uma notícia Muito legal pra vocês O canal Tio Neto Tem mais de 20 mil inscritos Está bombando É mesmo Laura Então não se esquece E dá o seu like Se inscrever Aquele abraço Um coração Um beijo Águia Auto Mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço E aquele abraço E o próximo vídeo E o próximo vídeo